Olá, meu nome é Ricardo, vocês são muito bem-vindos ao meu canal. A seguir vocês assistirão a 15 variações sobre o tema do Jornal Nacional, grande parte inspirada em grandes nomes da música, como Tom Jobim, Jimi Hendrix, Wolfgang Amadeus Mozart. E não se esqueçam aí de deixar o seu joinha, de se inscrever, de compartilhar o vídeo, espero que vocês gostem. E deixem aí nos comentários o que vocês acham, se faltou alguma versão de alguma artista que vocês gostariam que fosse contemplado. E não se esqueçam aí de mandar um abraço para o William Bonner e para a Fátima Bernardes. Boa noite. Boa noite. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí